Bom, boa noite pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar com o professor Luiz Gaio, que é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que fica em Limeira, ele dá aula para os cursos de administração e ele é especialista em finanças e mercado financeiro. Então a gente vai conversar com ele sobre os impactos dessa pandemia de coronavírus na economia, sobre alguns aspectos desse impacto. Boa noite professor, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Que medidas econômicas que o governo tem o papel de tomar para que a gente pudesse ficar em casa para salvar a vida e para salvar a economia? Porque a gente vai ficar em casa para salvar as duas coisas, né? Então qual que é a importância do governo proporcionar esses subsídios para as empresas e o pagamento de salários para a população em quarentena? Por exemplo, na semana passada a gente ficou sabendo que o Senado americano, nos Estados Unidos, aprovou o pacote de 2 trilhões de dólares para aliviar o impacto da pandemia, distribuindo 3 mil dólares para famílias e ajudas para empresas, enfim. Então o que o governo brasileiro tem o papel de fazer, tem a obrigação de fazer para a gente poder passar? Então é bem nesse sentido. A ideia é assim, vamos parar 30 dias, 45, no máximo 60 dias, todo mundo, geral, deixando uma atividade ou outra funcionando, que é aquelas atividades básicas de alimentação, remédios e tal. E quando tem problemas na oferta, a empresa automaticamente não vai receber dinheiro. Como ela não vai receber dinheiro, ela vai demitir os funcionários. Então essas demissões podem acontecer e já estão acontecendo. E ela também atinge o outro lado, que é o lado da demanda. Da demanda é o seguinte, a população, como vai ficando sem dinheiro, porque não está trabalhando, você vai deixar de consumir. Então você vai deixar de consumir e automaticamente você vai ter problemas de renda. Então assim, a gente tem que atacar dos dois lados. Como que eu ataque o primeiro lado da demanda? É dando dinheiro para a população, não tem outra saída. É essa daí, é chegar, mapear quem são as pessoas mais vulneráveis, e disponibilizar um salário para eles, para que eles consigam durante, sei lá, dois meses, três meses, ter uma renda mínima para sobreviver esse período. As pessoas mais vulneráveis, obviamente, são aquelas que não têm condição de sobreviver. Agora o restante da população, os ricos, têm dinheiro aplicado, então dá para ele ficar anos aí sem, são rentistas. Do outro lado, a gente tem o lado das empresas. Como as empresas automaticamente vão buscar uma demissão rápida para cortar custos, para conseguir sobreviver, o governo tem que atuar ali. Em que sentido? Primeiro, preservando os empregos. O Brasil já tem lá 10, 11 milhões de brasileiros desempregados. Então vamos aumentar esse número. Como que eu posso fazer? Porque o governo, às vezes, em alguns países que eles fazem, eles garantem o salário da pessoa que está trabalhando. Então olha só, a gente tem duas pontas. O informal, o desempregado, uma renda mínima para ele. O trabalhador, como vai ficar sem salário, o governo garante o salário para ele. Mínimo que seja, mas pelo menos para ele sobreviver esses dois, três meses. Então a empresa, você está desonerando ela no pagamento de um salário durante dois, três meses, para ela não demitir as pessoas. O outro lado é justamente o governo buscar o mecanismo de diminuir os custos que ele tem para as empresas. No sentido de se rever a tributação, cobra menos, ou então empurra para frente, deixa para receber depois o imposto de renda, alguns impostos específicos, ICMS, PIS, COFIS, não sei. Então deixa para frente ou diminui essa líquida durante esse período emergencial. E aí automaticamente vai reduzir o que a gente chama de finanças de custo fixo. E aí qualquer venda que a empresa fizer já vai gerar um pequeno ganho para ela, para os seus proprietários terem uma renda também, porque eles também têm que sobreviver. Estamos falando também de micro e pequeno empreendedor. Porque as grandes corporações, elas têm dinheiro no caixa para três meses de capital de giro tranquilamente. Então o governo tem essas duas pontes. O informal, o desempregado, que é aquele mais susceptível ao problema, e o trabalhador, que ele é formal, mas também a empresa pode mandar ele embora a qualquer momento. A gente tem que garantir essa renda mínima para eles. Então assim, a solução já é clássica na literatura econômica, né? Já passando por isso na década de 29, 2008. Então assim, plano macho. Então assim, já existem essas soluções. O governo só tem que sentar, montar o plano e atacar nesses problemas que a gente conhece. E como você vê aí as medidas que o governo já está começando a tomar, né? Até assim, pautado pela oposição, na verdade, né? Que propôs 600 reais para as famílias e chegando até 1.200 reais. Como que você avalia essas medidas aí? São positivas? São positivas. Eu, assim, por que me pareça, parece que o governo tenta não tomar algumas medidas e existe uma força contrária que está fazendo ele tomar. Então o Congresso, nesse momento, é o terceiro fio aqui, que está conseguindo pressionar e fazer com que a ROD ande, né? As decisões sejam tomadas por pressão mesmo. E aí o que aconteceu? O governo acabou de propor, ele começou com 200 reais e agora subiu para 600 reais, que é uma renda mínima para o informal e quem está desempregado. E aí para a mulher, que ela, uma esposa e filhos, já chega para 1.200 reais. Mãe de família, né? Mãe de família. Então ela já tem uma, já está propondo essa renda para o informal, para o desempregado, para a mãe de família, que é um valor, aí você fala, 600 reais é pouco, mas assim, pelo menos dá para você sobreviver nesse período. É interessante que fosse muito maior do que isso. Mas era 200, então já conseguiu 200, né? 1.200 para a mãe. Então dessa forma é uma medida que está sendo tomada. O único problema que eles estão discutindo agora, para quem vai esse dinheiro. E quando é que vai cair esse dinheiro? No entanto, o Twitter até, o top trend do Twitter, assim, paga logo esse dinheiro, né? Está tendo um hashtag grande para tudo aí. Por quê? Porque o governo, ele tem que descobrir para quem ele vai. Então como que ele sabe se o cara é formal ou informal? Ele tem que ter um banco de dados. Um banco de dados que ele tem é um banco de dados do Bolsa Família, quem recebe projeto de benefício social, do BPC. Então são programas que ele já tem, ele tem esse banco de dados. Agora, o cara que é Uber, o cara que é do iFood, motoqueiro, né? O office boy, a cozinheira, diarista, eles não têm esse banco de dados. É difícil encontrar essas pessoas, né? Então o governo, ele está tentando achar um mecanismo de encontrar uma forma de dar esse dinheiro. Obviamente que ele pode dar dinheiro para a gente errar, mas pelo menos ele socorre. Esse outro programa de pagar salários de funcionários que já estão na ativa, isso aí o governo federal ainda não falou, mas outros países já estão fazendo, principalmente da Europa. Então você acredita que nos próximos meses possam ter algumas medidas mais nesse sentido. Tomara. Vamos aguardar. Só sobre pressão, né? É sobre pressão, porque se deixar na mão do presidente da república, todo mundo volta a trabalhar e ninguém sabe o que acontece, né? Então, a gente tem que pressionar para que as coisas aconteçam aqui. Certo. E professor, agora a gente tem uma pergunta aqui, uma participação de uma aluna da faculdade, a Cadine Ramos, que enviou essa pergunta. Você até já chegou a mencionar as crises de 29, 2008. Então, assim, como que os impactos... A Cadine quer saber como os impactos dessa crise atual diferem dessas outras duas crises, né? De 29, 2008. Essas últimas, ela disse, iniciaram no mercado financeiro e impactaram a economia real, né? E essa crise sanitária que a gente está vivendo faz o caminho oposto. Então, sai da economia real e pode impactar a economia financeira. É, então, a gente tem que saber diferenciar as crises, né? Quando o caso da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma crise pós-guerra, que foi uma crise, assim, de oferta e da demanda ao mesmo tempo que teve lá na Europa. Que é bem semelhante a essa nota, apesar de não ter sido pós-guerra, mas a gente deu um stop na economia, né? Então, automaticamente parou a oferta e a demanda. No caso de 2008 e 29, foi uma crise financeira, porque os bancos perderam liquidez, porque os investimentos se derreteram na bolsa, e aí gerou um impacto em cadeia, que todo mundo foi perdendo o recurso financeiro, e aí foi deteriorando também a renda, e aí, em questão de contagem, contagiou o mundo todo. Então, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não transformar essa crise atual, que é de oferta e da demanda, em uma crise financeira. Para isso, o que o governo tem que fazer, e aí, automaticamente, é via duas coisas, é via Tesouro Nacional e via Banco Central. É garantir que essas instituições financeiras, elas estejam sólidas em Estado. As instituições financeiras do país. E aí, o que acontece? Quando a empresa, principalmente agora, você vai ficar dois, três meses vendendo muito pouco, e aí, se o custo está muito alto, se o governo não fizer nada, o custo vai continuar alto, com pouca renda, então, eles vão ficar no prejuízo, vai querer mandar as pessoas embora. Para eles sobreviver, eles vão procurar os bancos, vão fazer vários créditos, que a gente chama de crédito para capital de giro, conta garantida, é uma empresa. Então, eles vão procurar esse sistema financeiro. O sistema financeiro tem que ter dinheiro para fazer isso. Então, automático, tem dinheiro. Só para a gente entender, o sistema financeiro, ele pega o dinheiro nosso e investe para essas empresas. Se a pessoa está sem dinheiro para pôr no banco, o banco também não tem dinheiro para emprestar. Então, como é que você deve fazer? O governo tem que entrar injetando liquidez na economia. Injetar liquidez é injetar dinheiro no sistema financeiro para que esse dinheiro vá na conta até as empresas, micro e pequenas empresas, esses créditos para capital de giro, conta garantida, da melhor forma possível. O que o governo tem feito? Ele está injetando liquidez na economia via um mecanismo que a gente chama de concursório, que é uma taxa que os bancos retém do nosso dinheiro. Ele diminui essa taxa, significa que o banco tem mais dinheiro para usar. A gente está jogando um prazo de uns 60 dias para pagar. Ou seja, você vai pegar um dinheiro emprestado à empresa, vai poder pagar só daqui 60, 30, 60, até 90 dias, dependendo da negociação com o banco. É um mecanismo que ele usa para esse dinheiro circular. Lembrando que economia é circulação de dinheiro, compra, venda, produto. E quando está tudo parado, não tem PIB, não tem nada. Então, é um mecanismo que a gente tem. O Banco Central agora, essa semana, acabou de estar montando uma PEC, ele vai protocolar no Congresso, que é um mecanismo que ele quer atribuir ao Banco Central, que ele consegue comprar o crédito dos bancos. Então, quando o sistema financeiro começar a colapsar, o que ele pode fazer? Ele pode comprar esse crédito que as pessoas não estão pagando? O Banco Central, como ele tem um patrimônio muito maior, ele vai poder comprar isso dos bancos justamente para manter um certo nível do sistema financeiro. Mas hoje ele ainda não pode. Como ele não pode, ele tem as ferramentas que ele tem. Professor, e quais são as chances, assim, dessa crise econômica virar uma crise financeira? Isso tem como analisar já agora? A gente está perto disso? Está longe disso? Está longe. Faz a bem, então, né? É, no Brasil está longe, mas na Argentina está mais próximo, nos países da Europa está mais próximo. Vamos entender por quê, né? Porque o Banco Central, ele tem uma quantidade de recursos, de reserva muito grande, que ele fez durante esses últimos 10, 20 anos, justamente para garantir um nível de estabilidade da moeda. Então, quando o dólar sobe ou cai, ele consegue manter comprando e vendendo dólar para manter uma estabilidade e a inflação não subir. Então, ele tem uma reserva muito grande. E aí, como ele tem uma reserva muito grande, ele tem liquidez. Então, a qualquer momento, ele pode pegar aquela reserva que ele utiliza para manter a estabilidade da moeda e jogar no sistema financeiro. Então, no Brasil, a gente tem essa vantagem. Qual que é essa vantagem? Primeiro, que o Banco Central é nosso. Segundo, que a moeda também é nossa. Então, dá para a gente manter liquidez. Na Argentina, tem problema disso, porque eles não têm reserva. E na Europa, tem um problema que a moeda lá, ela é de todos os países. Então, é o banco. Então, se um país específico precisa de liquidez, ele não tem o Banco Central dele para gerar a moeda dele. Ele depende do Banco da Europa. Então, no Brasil, assim, provavelmente, a gente não vai ter problemas no sistema financeiro. E, obviamente, também, nossos bancos têm dinheiro aí de sobra. É uma boa notícia e já leva a gente aí para a última pergunta, que é justamente sobre os brancos brasileiros, né? Que têm lucros, assim, astronômicos, né? A gente sabe aí, está na mídia, para qualquer um ver, que em 2019, o Itaú teve um lucro líquido de 26 bilhões de reais, algo nesse patamar, né? Então, quais você acha que poderiam ser, enfim, as ações dos bancos ou a contrapartida para ajudar a diminuir os impactos da crise na economia? Porque, enfim, na crise de 2008, por exemplo, o governo dos Estados Unidos colocou muito dinheiro nos bancos, né? E o mesmo... Sempre eles recebem dinheiro público, né? Quando o governo tem que ajudar os bancos, eles estão recebendo dinheiro público, enfim. Então... É, a diferença é que o mercado americano é um mercado que tem muito mais banco. O nosso é um mercado muito concentrado. A gente tem cinco grandes bancos aí, Bradesco, Itaú, Santander, mais o Banco do Brasil e a Caixa, que são os grandes que pegam quase um percentual do marketing share do mercado. Então, assim, quando a gente olha o patrimônio deles, logo que você olha o sexto colocado, é muito pequenininho em comparação com esses cinco. Aí, obviamente, o que tem dois jeitos? Esses bancos, eles não vão simplesmente, da boa vontade deles, ajudar ninguém porque eles têm os interesses, né? No entanto, eu vi até uma propaganda do Santander falando que ah, agora ele vai aumentar o limite do seu cartão de crédito para você não ter mais dificuldade nessa crise. Pô, o cartão de crédito, eles só taxam 500% ao ano de taxa de juros. Então, ele está falando assim, vem cá endividar comigo que eu vou ganhar nas suas costas. Então, o que tem que ser? O Banco Central tem que tomar medidas, que às vezes é impopular para os bancos, mas é popular para a sociedade, fazer com que esses bancos retenham um pouco nos seus ganhos, o spread que eles tenham, assim, de forma obrigatória, né? Com o spread, para quem não sabe, é o dinheiro que ele pega nosso ou o dinheiro que ele investe, essa diferença, né? Então, se ele empresta no cartão de crédito a 500% ao ano e eles te remuneram uma poupança que é 3% ao ano. Então, assim, essa diferença é o lucro deles. E aí, o que o Banco Central faz? Chega algumas medidas amargas, no sentido de, ó, você vai emprestar dinheiro, mas o cara vai te pagar só daqui a 3, 4 meses. Não adianta antes. Então, são esses mecanismos que o Banco Central tem que fazer, que são amargas que fazem com que o banco acaba ajudando o sistema. Mas o banco, ele tem uma função importante, que ele fornece crédito. Nesse momento, todo mundo precisa de crédito. Então, assim, logicamente o governo consegue dar uma bolsa de 600 reais, mas a dona de casa, de 1.200, vai precisar de um pouco mais para quitar o IPTU, para quitar uma coisa ou outra. Então, assim, tem que ter um crédito para ela. Só que esse crédito não pode ser abusivo no sentido de que ele vai explorar nesse momento. Esse é um momento que não pode explorar ninguém, né? É um momento que está todo mundo suscetível. Então, o Banco Central, ele tem que agir justamente para fazer com que esse banco ponha o dinheiro no mercado. Ponha o dinheiro no mercado e vai na ponta, nas pessoas que precisam do recurso. Se você ficar gerindo em cima do dinheiro deles, vai ter ganho em cima só deles. E aí vai concentrar ainda mais os cinco, que já são grandes, vai ficar mais grandes ainda. Quais são as medidas? A caixa está atuando muito, porque ela está baixando as taxas de juros geral. Não sei se o pessoal está acompanhando, mas assim, imobiliário, crédito para capital de juros para a empresa. Então, automaticamente, os bancos jogam a taxa para baixo, aí os concorrentes ficam meio perdidos, né? O Santander tem que baixar também, o Brabesco também. Então, assim, é uma medida que você força a barra, deles atuarem e ajudarem a sociedade nesse momento. Muito bom. Professor, uma última pergunta, então. A gente já está aí com uns 15 minutos, mais ou menos, de entrevista. Seria sobre o tamanho ideal do Estado, então, num tipo de situação dessa, né? A gente falou um pouco anteriormente, em outros momentos, sobre o Estado grande, o Estado mínimo e o Estado forte. Eu queria que você dissesse para diferenciar-se um do outro, para a gente entender melhor um pouco isso. É, então, é uma briga que, para mim, às vezes, a gente discute uma coisa que seria equivocada. O pessoal fala assim, eu quero um Estado grande, o outro fica brigando que eu quero um Estado pequeno. A minha opinião não tem que ser nem pequeno, nem que tem que ser grande. Ele tem que ser forte. Então, é agora que o Estado tem que mostrar para que ele serve, né? Que é vir com políticas públicas bem feitas. Então, a gente tem que buscar, cada vez mais, um Estado forte. O que é um Estado forte? É aquele Estado presente, que a gente vê, tem segurança pública, está policiamento na rua, criminalidade é baixa. Aquele Estado que investe em ciência e tecnologia agora, que está todo mundo precisando de uma solução para... Então, o Estado vai lá e investe em ciência e tecnologia. Vamos descobrir rapidamente essa cura, essa testagem. A Unicamp está andando na frente de muitas universidades do Brasil que está conseguindo ter testes muito mais rápidos, baratos, né? Então, assim, é esse o momento. É esse o momento. Então, assim, o Estado forte, para mim, é isso. É quando o governo, principalmente o federal, vai e injeta dinheiro e mostra que ele está presente na vida das pessoas. Mas isso não pode ser só em momento de crise, né, professor? Mas, principalmente, em momento de crise, né? Não, tem que ser a todo momento. Tem que ser a todo momento. Só que nesse momento de crise, a gente desperta a importância dele que, às vezes, a gente vai esquecendo, né? Tipo, o pessoal vai lá, para que serve ciência? É um gasto desnecessário, é um custo. Aí, opa, agora todo mundo quer que os pesquisadores descubram rápido a cura. Então, a gente, assim, ciência, tecnologia, educação, são coisas assim, o tempo inteiro a gente tem que lembrar que é importante o Estado tem que cumprir esse papel dele. E aí, a gente sempre comparar, os Estados Unidos é um país que tem baixo Estado presente. No entanto, lá agora, eles estão gastando um percentual do PIB muito grande porque eles não gastam nada, né? E agora, quando você compara com Noruega, Dinamarca, aqueles países que têm um bem-estar social, lá tem um Estado muito forte. Então, a mulher engravida, ela fica um ano com o Estado garante, ela afastamento do trabalho. Então, quer dizer, são essas coisas, pequenos detalhes que você vê o quanto o Estado está na presidência da sua vida. Você perde o emprego, vai lá o Estado e te garante até você conseguir um emprego novamente. Então, isso é importante, esse Estado forte. Ser grande, corrupto, também não cumpre a função. Ser pequeno, também não cumpre a função. A gente tem que achar esse forte aí que garante todo mundo e a gente tem uma satisfação com o Estado. Legal. Professor, então, agradeço muito, mais uma vez, a sua disponibilidade e participação e o tempo investido na entrevista. Obrigada pelas informações aí, pela conversa. E até a próxima, então. Eu que agradeço, estou disponível aí, caso vocês queiram mais alguma coisa. Muito obrigado. Ok, obrigada. Obrigada.